É a Rede Manchete no Festival Olímpico de Verão, agora com a décima primeira e última luta da noite. Paixa preta, peso aberto, Reuler, Gracie, 67 quilos, bicampeão mundial, campeão pan-americano e Léo Dalla, 94 quilos. Aliás, era pra enfrentar Léo Dalla mesmo ou tinha alguma mudança aí em Carlão Barreto? Não, não, ele teria que acessar o Zé Mário Sperry do Carson West Team, um jogador excepcional, só que infelizmente não houve um acordo de tempo e nem financeiro com a luta. Houve um problema que realmente só de respeito a eles e o Zé Mário não entrou em acordo com a organização e não pôde participar desse evento. Aí chamaram o Léo Dalla como reserva pra fazer a luta contra o Reuler. De qualquer forma, independentemente do problema que tenha tido, é muito importante para o atleta mostrar ao público, o patrocinador, apresentar uma boa luta, mostrar que está em evidência. É verdade, é muito importante, é um grande palco para você mostrar seu talento, mostrar ao patrocinador que o jiu-jitsu é um esporte viável, é um esporte que dá retorno. Infelizmente, só que o Carson Gray tem participado desse evento, mas uma próxima oportunidade é que eles vão participar e demonstrar toda a técnica da equipe Carson Gray. O Reuler é um excelente lutador, um adversário à altura de qualquer lutador. A gente é um cara que é bom lutar, porque ele dá público ao lutador, que é um técnico bastante apurado. Não é à toa que ele é bicantinho mundial, não é à toa que ele é bicantinho mundial. E o Leodalo é um bom lutador, um esporte forte, é guerrido, vai ser um combate legal. Vamos ver aí. Vamos ver no Reuler, tentando passar a guarda do Leodalo aí. Vamos lá fazendo um gancho no braço do Reuler, ele faz muito paciência. Pode ter o passar a guarda. O Reuler é muito rápido, né? O jogador muito explosivo. Então, o adversário tem que estar muito atento ao movimento dele. Qual o ponto forte é o do Leo Dalla? O Leo Dalla tem um equipamento físico bom, tem um equipamento de esporte, né? Vamos ver se ele continua bem fisicamente, porque quando ele está bem fisicamente, ele luta bem. E o Reuler é um técnico, um técnico, né? Ele tem que ser um técnico de bola. Ele está na posição de quase meia guarda, né? O Reuler está passando a guarda do Leo Dalla. Vamos ver se ele consegue passar a guarda dele. Ele vem envolvendo uma luta bastante. Ele está sentada. E aí, virou bem o Leo Dalla. Boa, virada. Colocamos o Reuler para baixo. E um ponto. E dois pontos. Boa luta. Boa jogada o Leo Dalla. O Reuler está ganhando a luta por uma larga vantagem de pontos. Mostrando toda a sua habilidade técnica. O público está sendo muito bom, porque está tendo uma aula de Jiu-Jitsu. O Reuler vem mostrando realmente que é um jogador, um técnico bastante depurado. O Leo Dalla esforçando o máximo que pode. Mas, nesta noite, não está sendo aniversário à altura do Mario Dalla não. Depois do Mario, de repente, poderia... Sem dúvida. A luta seria outra. Completamente diferente. O Mario Dalla é um jogador de um técnico bastante depurado também e muito forte. Então, a luta seria completamente diferente. Nesta noite de um piloto, eu vou destacar, apresento os jogadores Manauara. É verdade. O pessoal de Manaus dando um trabalho aí, fazendo o nome da terrinha aí. Nem só de açaí de Manaus. Nem só de açaí de Manaus. Muito importante isso, hein? O que eu diria? Vários lutadores que eu vi isso em Manaus. O que eu diria? Exatamente aquele intercâmbio de atletas brasileiros. E agora, de repente, para o próximo festival olímpico, teremos outros atletas do mundo inteiro. Sem dúvida. Vamos torcer para que o pessoal coloque atletas do mundo inteiro, se confrontando aqui com os brasileiros. Aí vai ser um evento platear. Hoje já foi um evento excelente, enquanto as estrangeiras, então, vai ser... Conta a 10. O Roller aí, que chegou as costas. Está com uma larga vantagem de pontos. Está realmente vencendo com muita facilidade o jogador Leodala. Ele não vem se apresentando bem hoje. Então, assim, não, não. Estou tentando pegar o pescoço e finalizar o Leodala. Vamos ver se ele consegue finalizar. Vamos ver se ele tem que pegar a bola de Leodala para dar um estrangulamento. Mas ela resistindo aí, tentando defender a posição de finalização aplicada pelo Roller. E amanhã, a partir das 10 da manhã, tem desafio das Américas de boxe na Rede Manchete, na Arena do Lido. A partir das 10 da manhã, teremos peso mota ligeiro e peso pena. Terão quatro lutas. Bateu. O Leodala foi finalizado. Roller venceu a luta. Depois, uma larga vantagem de pontos. Conseguiu finalizar no estrangulamento no final. Belíssima vitória, então, de Roller Grace, 67 quilos. Contra Leodala, 94 quilos. Vitória de Roller Grace. Parabéns para os dois aí, para os captados. Rede Manchete no Festival Olímpico de Verão. Parabéns para o Grás. Parabéns para o Grás. Obrigado.